Olá pessoal de Belém do Pará, estarei com vocês aí na Feira do Empreendedor, que vai acontecer no Hangar, Centro de Convenções e Feiras, no dia 18 de maio, agora próximo às 20 horas. Vou falar sobre as 7 forças que te levam ao sucesso. Espero por todos vocês lá. Um abração! Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma